Mr. Krakenel dá declarações após o título da Copa do Brasil. O rubro negro passou pelo Fluminense num fla-flu emocionante. Ou nem tanto, porque o primeiro jogo a gente meteu 3 a 0 e no segundo só buscamos um empate. Enquanto a Rascaeta tá deixando aí a torcida mais feliz com suas declarações após uma vitória suada, o Mengão vai começar o seu caminho no Campeonato Brasileiro. Mas a nossa história não é só essa, agora tem a classificação, tem a estreia no Brasileiro, mas e depois? Quarta rodada da Libertadores, do Cobressal, o time que nos venceu em pleno Maracanã por 1 a 0. E com isso nos deixaram aí fora do G2, de momento o Flamengo só tá indo por uma Sul-Americana. E é pensando nessa decisão que Mr. Neomar já chamou a rapaziada. O mascarado Neo tá ligado, sabe, dá pressão. E pra esse jogo de Brasileiro a gente vai botar alguns reservas pra ter o time 100% na Libertadores. E do elenco todo, se você preparar e olhar de carinho, você vai ver que só tem o Rossi e o Léo Pereira de titular com o Pulgar. O restante é todo mundo reserva. Vamos lá rapaziada, mais um jogo no Maracanã. Se contar o último episódio, é o quarto jogo direto no Maraca. O Flamengo tá tendo esse benefício, mas precisa ganhar e começar a mostrar que o elenco é realmente muito forte. Até os reservas conseguem ganhar no clássico diante do Botafogo. Se você tá curtindo a série e tá achando e tá olhando essas imagens e pensando Mano, como que tem um negócio tão realista desse? Eu te digo, é no Go Go's Patch. O patch mais imersivo e completo já feito pra PES 2021. E se você não tiver o PC pra jogar esse patch, tem as versões de Option File que atualizam tudo que os consoles suportam. Tanto PS4 quanto PS5. E se você não tiver o jogo, tem o jogo também. Tudo isso que eu tô falando, além do patch pra EA FC 24, que é lindo, que é completasso, que salva aquele jogo dragoso da EA Sports. E também o PES 2017 com patch, PES 2013 com patch. É algo que você imaginar. Tudo tá nesse único link da descrição. Clica aqui, vai ter uma lista completinha com os melhores patches, Option Files e jogos originais pra você se divertir, brincar de verdade e ter realmente um jogo ultra realista. Agora vamos lá então, Juizão Apita e essa bagaça se inscreve, hein rapaziada. Deixa o like, deixa o like com vontade e também me siga lá no Instagram, no Tchecteco. E também tem outras redes sociais, a gente não pode falar o nome aqui no YouTube, que dá BO. E vire membro também pra ter acesso antecipado a todos os novos vídeos do canal. Aqui o Gerson já tenta no Vitor Hugo, mas mandou uma bola um quilômetro dele. Chegada do Botafogo, tapa ali na frente e Vitor Hugo já pega. Só que aí erra feio, né? Marcação tá em cima, tá antecipando o Gabigol, tá dando um beozinho. Luiz Henrique pro Rafael. Botafogo ainda tenta. Vai bola na linha de fundo, vamos buscar no carrinho. Passou batido, moleque. Outra tentativa, ajeitou pro meio, o Oscar Romero. O Botafogo gira, vai pra lá, pra cá, tenta abrir espaço, Matheus Nascimento. Carimbou a zaga, voltou de novo no Diego Hernandes. Aí o Gregory, Flamengo tira. E falta com o cartão amarelo aí da Leila. A Leila, presidente lá do Palmeiras. Vai ter bola perigosa, o Oscar Romero na trave. Carimbou ali, o Mengão ficou com a faca e o queijo na mão. Não, ficou aí com um negocinho assim, que não passava nada. Vai cobrança lá, direta bateu com desvio. Rossi dá um soco nela. Volta no Luiz Henrique. Ajeitou pro Rafael. A gente tenta pressionar, mas... Deus nascimento, se me parece, essa bola tocou na trave de novo. Segura essa moleque, vai pra cima. Ajeitou pro meio, Gerson. No biquinho da área pro Vitor Hugo. Chegamos, pelo menos. E aí o Gerson vem de cobrança. Vai meter ela na canhota. Bola no alto. Tirou a zaga. O Vina tem a sobra. Ajeitou. Foi pênalti. Foi pênalti. Agora ela apitou, hein, mano. Agora essa danada apitou finalmente. Não tem chororô não, Botafogo. É pênalti pro Mengão, ó. Na hora que eu toquei com o Vina... Ah, atropelado. Indiscutível. Tá aí o homem. Gabi, Gabi. Gabi, Gabi, Gabi. Gabi, gol. Vai, Gabi, gol. Vai, Gabi, gol. Capricha, canto baixo do John Vitor. Gabi, gol. Hoje tem, hoje tem. É gol do Flamengo. Hoje tem gol do Gabi, gol do Flamengo. No pênalti ali no detalhe. E a cobrança perfeita. Lateral Mengão já cobrado. Matou na caixa. Distribuiu no Gerson. Apareceu ali de fora o Eric Pulgar. Pode soltar, Pedra. Nadal, o John defende. Chutamos bem. Malvadão só de pressão. Bola no Vitor Hugo. Ajeita pra cruzar. Não. Bota ela no Gerson. Vai pra cima. Gerson ajeitou. Também não dá, cara. Marcação apertou na hora do chute. Flamengo começa de novo. Vai tomando conta ali do meio campo. Bola tá na ponta. Varela. Ih, volta no Gerson. Dá uma penteadinha. Ajeitou pro Vitor Hugo. Tabelou. Calcanharzinho. Varela de novo, cara. Não tem espaço. A gente toca, toca. O Botafogo pressiona. E agora? E agora? Tabelou. Agora funciona. Mano do céu, cara. Como essa bola não foi no ângulo? Como ela não foi na gaveta? Tabelinha Vitor Hugo BH. Passou muito perto. Chegou. Bateu. E perdeu. Uma bola rápida do Botafogo pegando a nossa defesa desprevenida. Principalmente o Varela. Eu tô falando que o Varela tá morto. Bola lançada. O Gerson teve que chegar ali. O Léo Pereira. O Varela tava lá atrás. Pra tentar, hein, mano. Pra tentar segurar essa vitória. Vamos mexer. Tirar os laterais aí. Não dá. Vai Ayrton Lucas também. E o Wesley. Vamos mexendo também no pulgar. Tá cansadinho. Vamos botar um cara mais de marcação. O Alain. Marca bem ali, ó. 79. Gerson. Vou dar uma recuada nele. Não vamos forçar demais agora não, cara. Deixa só o Vitor Hugo mais à frente. Tão marcando os nossos laterais. A gente bate ela pra frente e deu certo, ó. O Alain escorou. O BH já tocou. O Gabi. Tava impedido, mano. Pouquinho, hein. Só um pezinho à frente. Todo mundo entrou na frente, mas essa bola passou e o Rossi manda pra escanteio. O Botafogo tá na pressão, rapaziada. Então se ela tá pra frente, a gente tá no esquema de tirar essa bola de qualquer maneira. Passou por todo mundo. O Ângelo vai buscar danada. E agora, cara, é suave. Já bate ela pra frente. Não brinca, não. Não tinha ninguém. Tá ali, Oscar Romero. Vai tentando. Bola aberta. Rafael chegou. Marcação travou. Nada. Alain afasta. Vamos evitar essa saída, BH. Boa, moleque. Já inverte. Caraca, não deu. Não deu. Ah, sacanagem, velho. Sacanagem. Ainda bem que o Rossi tava ali, moleque. Ainda bem que o Rossi tava ali. E o malvadão vai pro jogo. Toca o Wesley. Já tá Vitor Hugo. Flamengo sai tocando de pé em pé. Bola no Gabi. Gira pra lá, gira pra cá. Espera. Mas ninguém, velho. Os caras demoram demais. O Flamengo tá cansado. E a gente consegue, não sei como, mas com o time reserva, gol de pênalti de Gabigol. A gente começa com o pé direito aí no Brasileiro. E os jogadores apoiando, aplaudindo a torcida. Isso sempre acontece, né? Na vida real, os caras conseguiram colocar aqui no jogo essa cena de trás, mostrando a torcida e os jogadores se cumprimentando. E ó, o Landinho tá felizão, hein, mano? Tá agradecendo ali o Mascarado, né? Por essa vitória no Clássico, logo na estreia aí do campeonato. Mas aí que tá, né? A gente poupou todo mundo, mas aí chegou na hora, ó. O Cebolinha tá seta pra baixo. O BH também. Não vai dar pros dois jogarem. O Wesley tá a mesma coisa. Vamos com o time completo, mas sabendo que vai ter que fazer alteração aí pro segundo tempo. Só vamos, hein, rapaziada? Estádio Eucobre pra encarar o Cobre. Cobreçal. Elenco formado, time naquele esquema. Não podemos nem empatar. A situação é tão drástica, mano, que o Cobreçal aí é o segundo colocado. Se a gente empatar ou perder, aí vai ficar azedo esse caldo aí pra reta final. Chegou, rolou na ponta. Vai o Ayrton Lucas pra bloquear esse chute. Não deixa passar não, cara. Passou. Ainda bem que sobrou no Rossi. O Arrascaeta tá marcado, tá marcadaço. Conseguiu sair jogando. Tem o Delacruz sozinho no meio campo. Agora sim um certo espaço, hein. Dá pra carregar. O Wesley tá passando. Eu já tô de olho nele. Metemos essa bola. Vem no capricho. Wesley. Bola desviada. Tirou a defesa. Quase sobra no Pedro. Ela sobra no Ayrton Lucas. Vai pra linha de fundo de novo. Olhou pra trás. A Arrascaeta preparou pro Delacruz. Golaço! Gol do Flamengo! Delacruz. Que chutaço! Do Flamengo! Vai! Olha aí, rapaziada! Mano! A Arrascaeta de Uruguaio pra Uruguaio. Foi assim no último episódio. Tá sendo assim nesse. Arrasca cobra curtinha. Ayrton Lucas. Na entrada da área tá ali pro chute. Tá sem espaço. Preferiu abrir ela no Wesley. Meio aos trancos e barrancos. O Wesley gira. Volta. Luiz Araújo pro Delacruz. Dele pro Arrasca. Cara, é aquela tabela do gol de novo, hein? Meteu essa Wesley. Linha de fundo. Cruzamento. Arrasca! Vai de cabeça, Uruguaio! Aí o Arrascaeta quis fazer um buscas, né? Já tá jogando muito mesmo. Falei, vou mandar um voleio. Cara, era só aí de cabeça que essa bola tava na rede. E vai ter bola fechada ali na grande área. Léo Pereira subiu, tirou o Mengão. Vai, malvadão! Vai, Pedro! Vamos que vamos! O tapa tá no Luiz. Luiz Araújo já segura. O Flamengo mete marcha. É a chance do segundo gol. Vamos, Luiz Araújo. Quem é que encosta? Um filho de Deus. O Ayrton Lucas passou. Já caprichou. Meteu. Não passa. Volta de novo. Luiz Araújo. Pro Arrasca. Ajeitou. Vai. Não dá, cara. Fecharam de novo. Mais uma pro Wesley segurar. Proteger. Rolou. Dela Cruz. Vamos pro fight. Capricha. Botou na frente. Ah! Danado esses marcadores, cara. O Lenda é apelão. E a parada que eu falei, cara. O Cebolinha tava 25. Só ia jogar uma parte. Vamos lá, então, de BH. Segundo tempo. Wesley sai. A gente vai de Varela. Saiu errado de novo, hein? Tão gostando de entregar essa bola pra gente. Aí o De La Cruz tá marcado. Vai pra lá que eu vou pra cá. Ajeitou. Trouxe ela no meio. Tem uma rasca. Já espera. Vai que é tua. Passa. Vai, Ayrton Lucas. Agora. No capricho. Segunda trave. Subiu. Luiz Araújo. Ela vai sobrando no Varela. Tá descansado. Entrou agora no segundo tempo. Chegou a linha de fundo. Puxou o cruzamento. Bola perigosa. Léo Pereira atira. E agora o contra-ataque. O contra-ataque é do Mengão. Vai sobrar de novo no De La Cruz. Luiz Araújo tá passando. Tem à frente ali o Pedro. Cara, tem espaço. Deu pra carregar. Ah, o Pedro. Pelo amor de Deus, cara. Ele se escondeu atrás do zagueiro, mano. Tem mais um passe errado. Mais um passe equivocado. E bola lançada vai complicar nossa vida. Trava o Léo Pereira. Abrisse o Bruno. Vamos lá, Mengão. Tá acabando. Tá acabando. Minutos finais. O rubro negro vai vencendo. Vai voltando a vencer na Libertadores. E tem o Pedro passando. Tem bola pra ele. Linha de fundo. É hora de segurar. Jogar com regulamento. 1x0 é goleada. Bola no De La Cruz. Vai carimbar. Preparou. Chamou. É. Os dois são. Os dois de novo. E essa bola passa raspando a trave. Vamos lá, mano. Segura o Flamengo. Bola volta no Léo Pereira. Voltou ali pro Rossi. Daí é só bicar pra frente. Fim de jogo. Voltamos ao G2 com essa vitória. Gol do De La Cruz no primeiro tempo. Se liga, hein, mano. Se liga os resultados. Milionários 1x0 no San Lorenzo. Então faltam seis pontos em disputa. A gente tem um confronto direto com milionários. Vamos ter que torcer pra eles dar uma tropeçada. Pra gente ainda sonhar com a liderança. Mas eu só quero passar de fase. Já tá de bom tamanho. Temos o São Paulo agora. A galera pediu. A gente vai tentar novamente o Montiel. Porque o Wesley ali, cara, e o Varela não tá dando certo. Agora já temos a grana suficiente pra pagar a multa recisória. E salário, cara, a gente tem sim, ó. Vamos dar 12. Vamos meter três anos ali pra ele ficar um bom tempo no time. Dar bônus de atuação, de vitória e cláusula de não sofrer gols. Eu acho que agora vai dar bom, rapaziada. Bora lá, então, rapaziada. Morumbi, molecada. É pra cima do Flamengo e São Paulo o jogaço de agora. A gente vai no Morumbi pra buscar mais três pontos aí no Brasileiro. O time que vem embalado. Duas vitórias seguidas. E ainda o título da Copa do Brasil. Aí já tem o Patrick metendo bola na bagunça. O Mengão tira. E se liga no contra-ataque. Ah, véi, foi falta. Seguiu vantagem. Mais uma tentativa. Passou Luiz Gustavo. Vamos cortar Mengão. Vai. Manda na frente. Isso, garoto. Bora pra cima deles. O Pedro tá no esquema. Tentou o giro. Passou batido. Arrasca Luiz Araújo. Tem passagem do Cebolinha. Vai dominando. Chegando linha de fundo. Cruzamento. Tentou de cabeça, moleque. E a bola volta. Wesley Delacruz. Tentou o drible. E temos uma senhora cobrança de falta. É pra caprichar e botar na rede. Delacruz já pediu a bola pra mandar ela pra rede. Eu espero, hein. Eu espero. Vai Delacruz. Bateu. E guardou. É gol do Flamengo. Delacruz em cobrança de falta. O cara bate muito, né, mano? Sem chance, velho. Delacruz na falta é castigar o adversário. Outra bola pingando e sobrando no Rossi. Hum, o que eu fui fazer? Mano! Eu tô mandando a bola pra frente e o Rossi agarrou ela no pé, cara. Ai, brincadeira. Olha só. Tô apertando pra ele chutar. Ele adiantou. Ele deu um passo pra frente pra chutar a bola. Ela tava presa ao corpo dele. Vai mais uma bola aí pro Lucas. O São Paulo embala pra buscar essa virada, mas não vai ter, não, cara. Aí o Tom Lucas no contra-ataque. Esticou ela pro Arrasca. O Pedroca tá passando. Tem opção ali também do Luiz Araújo. Oh, bola pra ele. Bateu bonito. Sensacional chute de primeira, velho. É pra ser lei do ex-irmão. Mas ela caprichosamente passa rente à trave. Falta no Mengão, cartão amarelo ali no Luiz Gustavo, né? Pro Luiz Gustavo. Tem bola curtinha. Dela Cruz, Ayrton Lucas. Encosta, velho. Vamos, time. Chamou na tabela. Faz o giro. Toca de prima. Vai, 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 Pedro. Lutou, brigou, pediu pênalti. Mas não foi nada, cara. Segue o jogo. Léo Pereira. Esperou a aproximação do Luiz Araújo. Segurou, olhou pro meio. Tem opção do Dela. Dela Cruz chega. Agarrola, Ayrton Lucas. Cara, vamos, Pedro. Encosta. Fez o pivô. Arrasca, eita. Soltou a bomba. Estamos chegando. Vamos buscar esse segundo gol. Vai, Dela Cruz. Vamos na bola. Capricho, arrasca, aliás. Meteu ela na baguncinha. E a sobra, mano. E a sobra? É agora. Ajeita pro meio. Vai, vai. Ah, mano. Pegou mal agora. E agora é o seguinte, cara. Bora mexer nesse time. Eu vou meter pra vitória, velho. Não quero empate, não. Vou sacar um aqui. O Arrasca tá mais cansado. Vamos colocar o Gabi. Cara, Gabriel Barbosa. Vai ele ali na frente, junto com o Pedro. Deixa só o Dela Cruz. A gente tá indo numa formação mega ofensiva. Eu sei que o empate já é bom. Mas a gente quer a vitória. Cara, eu vou tirar o Luiz Araújo cansado. Vou sacar o Wesley também. Vai lá o Varela. E é isso. Pelo alto. Subiu ali Fabrício Bruno. Sobrou no Pablo Maia. O time do São Paulo vai ter essa bola pra tocar ali. Ah, não dá falta, não. Ah, mano. Cara, ele tentou da lei da vantagem. O maluco errou o passe. Agora é meio gol. Vamos botar lá o Fabrício Bruno lá pra defesa. Vai ajudar, cara. Vai ajudar o Fabrício Bruno. Vai ajudar, vai ajudar. Ah, isso. Fabrício Bruno. Isso, Fabrício Bruno. Deu uma de irmã no bocó da nossa série de rumo ao estralato de zagueiro, mano. Tirou em cima da linha. Tu tá achando o quê? Tem mais uma bola na área. Léo Pereira tira a sobra. Ai, Rossi. Sensacional, Rossi. Sensacional, Rossi. Botar o time mais ofensivo também, né? A gente tá sofrendo ali, mas é porque eu arrisquei. Eu quero coisas maiores que um empate no Morumbi. Já tem o tapa. Aí, Dela Cruz, o único, armando as jogadas. Ela passar ali, irmão. É sufoco pro adversário. Tem quatro atacantes. E já vai, ó. Dela Cruz. Ajeitou. Pro Gabi. Pro Gabi. Vai, 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 vai. Gabi, gol. Gol do Flamengo. Flamengo. Hoje tem gol do Gabigo. Vai, time. Caraca, mano. Vamos pra frente de novo. Eu tô falando. A gente arrisca. Quem não arrisca, não petisca. Vai. Dois a um. Voltamos à frente. E agora, obviamente, né, cara? Vamos sacar o Pedro mais cansado. Vamos botar o Gerson. E a gente volta a ter uns caras mais de marcação aqui. Deixar o Gerson ao lado do Pulgar. E, cara, deixa ele 80, né? E deixa o Gabi mais centralizado. Vamos sacar também o Cebolinha. E colocar aí o Bruno Henrique. Abre esse Bruno. Foi na falta ali, seu juiz. Foi na falta, juizão. Depois a gente descontou também. E o juiz deixou seguir os dois. Vai, bola com o Gerson. 88, segura na frente Ângelo. Carregou no Gabi. Já protege. Adianta ela no BH. Distribui. Cinco minutos de acréscimo. Ayrton Lucas. Bruno Henrique passando. Bola pro BH. Não chega, moleque. Recua geral. Ganha, ganha. Pulgar ganhou. Rolou. No Gabi também errou o passe. Pode acabar, juiz. Pode acabar. Acaba, acaba. Acaba esse jogo. Não acaba, não. Deixa mais um ataque. Vamos lá, Mengão. Ângelo. Pode acabar. Ganhamos mais uma, mano. Ganhamos mais uma. Isso é nível lenda. Rumo ao estrelato. É super lenda. E a gente só joga no difícil pra emoção. Quem falou que ir com o Flamengo ia ser uma Master League fácil? Tá se enganando, mano. Nesse nível não tem nada fácil. Gabigol decidindo então no Morumbi. E a gente tá junto com o Bahia na liderança. Os dois únicos times 100% no campeonato. E olha só. Palmeiras, um dos candidatos do São Paulo também. Ao título zero. Zerado. Assim como o Vitória também tá zerado. E vamos, hein, rapaziada. Próximo episódio tem muito mais. Esse é o melhor patch já feito da história pra PES 2021. Ele é totalmente 100% atualizado. E você ainda recebe mais atualizações adquirindo ele agora. No momento que eu tô gravando. Eu tenho PES de brinde ainda pra rapaziada. Dá uma conferida aqui. Se o seu PC não rodar PES 2021. Tem 2017. Tem 2013. Todos com patch 100% atualizados. Se você curte EFC ou FIFA 24. Tem ele também 100% atualizado aqui. E pra galera que não tem um PC. Também tem os Option Files. E jogos originais aí de PES 2020 e 2021. Pra consoles. PS4 e PS5. Tudo no único link. Uma lista completa pra você conferir. Valeu, rapaziada. E até mais.